De suas mãos vem o pão que nos mantém Um teto deu pra nos abrigar também Nos dá esperança e forças pra lutar Que mais nos resta se não a Deus louvar Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor Pelo poder que nos torna filhos teus A Ele meu louvor Só Ele pode mudar o coração Fazer-nos justos assim como Ele é Só dEle vem o amor e a compreensão Pra nos amar uns aos outros como irmãs Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor Pelo poder que nos torna filhos teus A Ele meu louvor Eu louvarei nosso Deus Eu louvarei nosso Deus Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor Pelo poder que nos torna filhos teus A Ele meu a ele meu louvor, meu louvor, amém? Glória a Deus.